O multímetro ou multiteste, como também é conhecido, é um aparelho destinado a medir grandezas elétricas, tais como tensão, corrente, resistência elétrica, polaridade de componentes e ganho de amplificação de transistores. Fazendo-se uma pesquisa rápida, é possível encontrarmos diversos modelos de multímetros disponíveis no mercado, do tipo analógico, que utilizam o ponteiro para a leitura de medidas, e digitais, onde o valor da grandeza elétrica é mostrado em um display de LCD. Alguns modelos mais sofisticados permitem a leitura das medidas de capacitância, frequência e também da temperatura. Todos os multímetros possuem uma bateria de 9 volts responsável pelo funcionamento do circuito interno do aparelho. Portanto, após um longo período de uso, a mesma deverá ser substituída. Vamos conhecer um pouco mais do multímetro. O multímetro apresenta uma chave seletora que permite ao usuário selecionar o tipo de grandeza elétrica a ser medida, e a escala mais adequada para fazer a leitura desta medida. O multímetro também utiliza dois cabos, um preto, que deve ser conectado ao terminal terra, comum, e outro cabo de cor vermelha, que deverá ser conectado em um dos dois terminais existentes na parte frontal do aparelho, de acordo com o tipo de medida a ser realizada. Neste modelo de multímetro, ao girarmos a chave seletora para a esquerda, encontramos a escala relacionada com a medida de tensão em circuitos de corrente contínua. A sigla DCV, do inglês, voltagem de corrente direta, indica que estamos utilizando uma escala que mede a tensão em corrente contínua. A unidade maior da escala é o volt, e a menor, o milivolt. Para utilizarmos essa escala, devemos conectar a ponteira preta no terminal comum, representado pelas iniciais COM, e a ponteira vermelha no terminal que corresponde à tensão. Para medirmos tensões em circuitos que utilizam pilhas e baterias, em geral selecionamos a escala de 20V, para termos uma medida mais precisa do valor desta tensão. Observe que o multímetro está ligado em paralelo à pilha, e a posição da ponteira preta deve estar em contato com o terminal negativo da fonte da tensão, e a vermelha com o terminal positivo. Caso seja trocada a ordem de contato das ponteiras, o display mostrará um valor negativo para a tensão, indicando que a ponteira preta está invertida, ou seja, está colocada em um ponto de alto potencial em relação à ponteira vermelha. A troca de posição das ponteiras, nesse caso, não danifica o aparelho, apenas indica ao usuário que o cabo preto comum do multímetro está conectado ao terminal de maior potencial do circuito, e o cabo vermelho em um terminal de baixo potencial. Girando-se novamente a chave no sentido anti-horário, encontramos na sequência a escala relacionada à medida de resistência elétrica. A menor unidade de medida apresentada neste modelo de multiteste é o ON, e a maior é o MEGAON. Para a realização dessa medida, os cabos preto e vermelho devem estar conectados na mesma posição da leitura anterior, preto no terminal comum e vermelho no terminal de resistência. Para realizar a medida da resistência elétrica, a ordem de contato nas ponteiras do componente é irrelevante. Avançando nossa chave para a esquerda, encontramos o símbolo de um diodo. Usamos esse recurso do multímetro para determinar a polaridade de um componente eletrônico, ou para verificar a continuidade de um circuito. Vamos entender um pouco mais sobre os diodos e sua polaridade. O diodo é um componente eletrônico composto de um cristal semicondutor de silício, ou germânico, cujas faces opostas são dopadas por diferentes materiais durante sua fabricação, o que causa polarização em cada uma das suas extremidades, formando uma junção PN. Essa é a representação de um diodo no circuito. Observe na imagem que o terminal negativo, ou catodo, é aquele que possui uma barra transversal desenhada. No outro lado do componente estará o terminal positivo, conhecido como anodo. No exemplo, encostamos a ponteira preta no terminal negativo, catodo, do diodo, e a vermelha no terminal positivo, anodo. Observamos a continuidade. Assim, identificamos os terminais positivos e negativos do componente. Dessa forma, o diodo está conduzindo, pois está polarizado diretamente. Se invertermos a posição das ponteiras, o diodo será polarizado inversamente, impedindo a passagem de corrente. Também podemos usar esse recurso do multímetro para medirmos a continuidade do circuito, identificando possíveis falhas em soldas, rupturas na placa do circuito, ou até mesmo fios quebrados. Caso a leitura seja 1, é um indicativo de descontinuidade. Colocando a chave na posição HFE do multímetro, é possível determinarmos o ganho de corrente de um transistor, ou parâmetro beta, como também é conhecido. Este parâmetro corresponde ao fator de multiplicação da corrente de base do transistor em relação à corrente do coletor. Este parâmetro de ganho do transistor também pode ser encontrado em manuais do fabricante, conhecidos por datasheets. Assim, sempre que for necessário reconhecermos o ganho de transistor, devemos saber qual tipo de transistor utilizado, se esse é do tipo PNP ou NPN, e após, fazer a conexão dos terminais deste componente no soquete do multímetro, de acordo com a pinagem indicada para a base, coletor e emissor. Nos exemplos, utilizamos um transistor BC548, do tipo NPN, que possui um ganho de aproximadamente 200 vezes. Avançando a chave seletora para a esquerda, encontramos a escala que permite medir a corrente elétrica em um valor máximo de 10 amperes, em circuitos de corrente contínua. Observe que para a utilização desta escala, devemos colocar a ponteira vermelha do multímetro no encaixe correspondente a essa leitura. Lembre-se que para medir a corrente, o multímetro deverá estar em série com o circuito. Na sequência, girando-se novamente a chave seletora para a esquerda, encontramos a escala que faz a leitura de valores menores do que 1 amperes em circuitos de corrente contínua. Nesta escala, aparece a sigla DCA, do inglês, medida de corrente contínua. Os valores da escala variam de miliamperes a microampere. Observe que a ponteira vermelha do multímetro deverá estar posicionada na mesma posição utilizada para medirmos tensão e resistência elétrica. Finalizando a volta pelas escalas, encontramos a escala para medidas de tensão em circuitos de corrente alternada. A sigla ACV, do inglês, tensão de corrente alternada, é utilizada para indicar o tipo de corrente a ser medida com essa escala. Usamos essa escala para medirmos as tensões da rede elétrica em nossa residência, seja em 127 volts ou 220 volts. A sigla ACV, do inglês, tensão de corrente alternada, é utilizada para medirmos